Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Por Onde Anda, aqui no canal do Observatório da TV, trazendo informações sobre aquele ator, aquela atriz, aquele artista que nós não andamos mais vendo com frequência ou vemos mais em outros projetos, enfim, que não chegam na TV aberta, em trabalhos inéditos, mas que as reprises e os resgates do streaming fazem com que a nossa curiosidade que já existe cresça em relação a esse artista. Nosso focalizado no programa de hoje é o ator Cassiano Carneiro. Bom, antes de falarmos sobre o Cassiano Carneiro, que foi o Zé Carneiro, no Sítio do Picapó Amarelo, o equivalente ao Zé Carneiro, que era do Tonico Pereira nos anos 70, 80, o Zé Carijó, salvo engano meu, as crianças dessa geração devem se lembrar dele, principalmente por esse papel. Eu peço a você, como peço sempre, que se não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, deixe seu comentário, seu like, compartilhe os vídeos, ative o sininho, eu falei, ative a notificação, ative o sininho, e pense com carinho na possibilidade de ser um membro aqui do canal do Observatório da TV. Clicando aqui embaixo, seja membro, você entende tudo certinho. Tá bom? Obrigado sempre pelo prestígio de vocês. Continuamos crescendo sempre. Cassiano Carneiro tem atualmente 50 anos de idade. Ultimamente, ele tem feito sim trabalhos na televisão, trabalhos como ator, mas fora do Brasil, há alguns anos já, menos de 10 anos, mas quase, ele vive na Europa, vive em Portugal, radicou-se lá, né? E fez lá três novelas, duas delas já chegaram aqui ao público brasileiro, a outra, salvo o erro meu, não, foi a prisioneira, né? Ele participou de Ouro Verde e de Valor da Vida. Essas duas novelas foram exibidas, são da Maria João Costa, né? Essas duas novelas foram exibidas na TV aberta pela Bandeirantes, e estão disponíveis, Ouro Verde pelo menos, né? Ouro Verde está disponível no streaming. E Cassiano Carneiro teve papéis bons nessas novelas, né? Inclusive, chamou muita atenção o fato de que, em Ouro Verde, alguns atores brasileiros não foram dublados, como o caso da Zezé Mota, do Gracindo Júnior, da Silvia Pfeiffer, mas outros atores igualmente brasileiros, e falando um português muito compreensível a nós aqui no Brasil, né? Como o próprio Cassiano Carneiro, o Adriano Tolosa, né? Também, salvo engano meu, eles foram dublados. É curioso isso, né? Cassiano Carneiro, ele também participou, entre muitos outros trabalhos, da versão original de Renascer, em 1993, como um dos garotos de rua, né? O Neno. Ele também foi o Hélio Roque, grande parceiro, pau pra toda obra, do Diogo Valente, que era o Erson Capri, em Desejos de Mulher, novela do Euclides Marinho, de 2002, né? Também foi o Lustosinha, em Mandacaru, na TV Manchete, entre 97 e 98, né? E o seu trabalho mais recente numa TV brasileira, salvo engano da minha parte, foi o personagem Valmir, na novela Além do Tempo, da Elisabeth Jean, entre 2015 e o comecinho de 2016. É um ator muito talentoso, muito bom, o Cassiano Carneiro. Se você não tiver assistido essas novelas portuguesas que eu disse, na Bandeirantes, Ouro Verde, pelo menos, você encontra no streaming, né? Tem no Globoplay, ainda deve estar no Prime Video, tem canais dos streamings da própria TV, né? Que exibem, novelando, novelíssima, enfim, exibem novelas como Ouro Verde, assim, de outras nacionalidades, né? E é muito interessante a gente poder acompanhar essas produções diferenciadas em relação ao nosso padrão brasileiro, né? E também encontrar pessoas familiares, assim como é o caso do Cassiano Carneiro. É muito legal isso. E que bom que ele está em plena atividade, né? Por Onde Anda, semana que vem está de volta. Um abraço pra você, obrigado pela sua audiência. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho